Música Nesta terra de progresso e de paz Teu passado de vitória é cantado Do teu nome o poder sem ti se faz Renalteces o nosso grande estado Os teus filhos te veneram e tem amor Orgulhosos destas tuas tradições Porque trazem mais de perto o calor Quem vivesse em os seus jovens corações Orgulhoso faz vencer o Piauí Porque és o filho dele a crescer Tendo forte o teu braço a trabalhar O teu filho assim o faz por merecer José de Freitas, terra de grande fulgor De tradição, de encantamento e de valor José de Freitas, filha deste Piauí Tu tens passado, tens presente e tem por vir Se um dia mais esforços precisar Desta terra abençoada e impoluta Tens mais louros de vitórias para cantar Os teus filhos jamais fugirão da luta No exemplo de trabalho e amor Serás sempre a primeira a mostrar Que o sol brilhando com mais esplendor Tens também a luz de Deus a te guiar Orgulhoso faz vencer o Piauí Porque és o filho dele a crescer Tendo forte o teu braço a trabalhar O teu filho assim o faz por merecer José de Freitas, terra de grande fulgor De tradição, de encantamento e de valor José de Freitas, filha deste Piauí Tu tens passado, tens presente e tem por vir